Baby, vamos conversar Eu não quero mais brigar Tira esse casaco, deita do meu lado E deixa eu te amar Eu que nunca abro mão Mas dessa vez prefiro ser feliz do que ter razão Não consigo mais me contar Brigar me faz querer mais de você Só você me deixa assim Então encosta em mim Deixa eu sentir amor Encosta Deixa eu te ver amor De costas Quero sentir o seu corpo no meu Deixa eu pedir amor Encosta Não é tipo filme da sessão da tarde Briga e discussão Que até o vicinho já sabe Cê não vê amor Que o que eu sinto é verdade É só te ver chegar Que o meu peito até arde Enflama a chama Meu corpo quente A gente se ama Na sala, no quarto, na cama, cozinha, banheiro Encosta e deixa eu sentir escorrer no meu corpo inteiro Não consigo mais me contar Brigar me faz querer mais de você Só você me deixa assim Então encosta em mim Encosta, deixa eu sentir amor Encosta, deixa eu te ver amor De costas Quero sentir o seu corpo no meu Deixa eu pedir amor Encosta, deixa eu sentir amor Encosta, deixa eu sentir amor Encosta, deixa eu sentir amor De costas Quero sentir o seu corpo no meu Deixa eu pedir amor Encosta em mim Certo, deixa eu sentir amor Entra tudo em mim